Fala, meus queridos beagolandos, tudo certo com vocês? Sou Léo Oliveira, essa aqui é a Lu, que ia te apresentar, não preciso eu te apresento, né? Tá tudo ok, beleza. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 5 mentiras, olha só, são 5 mentiras mesmo que falam desses carinhas que não tem nenhum beagle aqui agora nesse vídeo, né? Vem aqui, seus vadio não querem trabalhar? Vem, meu amigo. Tá bom, daqui a pouco eles sobem aqui. Mas assim, 5 mentiras que todo mundo, todas as pessoas falam sobre os beagles e que não é verdade. Não é verdade. Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo. Primeira mentira, então, são destruidores. É mentira mesmo. É mentira, gente, vocês podem dar risada, podem falar o que vocês quiserem, porque assim, sabe por que é mentira? Porque não é o beagle que é destruidor. Não é, tá? É a falta de comprometimento dos tutores em todas as fases dos cães, tá? Porque assim falam do labrador, quando estourou o filme lá, Marla e eu, assim falavam do Rottweiler, falavam do pastor alemão, falam dos bulldogs, falam de tudo. Ou seja, o tutor não tem tempo, tá? E essas coisas vão acontecendo dentro de casa, ele não tem tempo pro cachorro e aí começam a acontecer essas coisas. Então assim, não é o beagle que é destruidor, tá? Uma coisa é certa, ele é ligado em 220. Ele precisa gastar energia. Ele precisa passear, ele precisa jogar, ele precisa socializar. Não tendo isso, cara, qualquer ambiente, você pode morar num sítio, numa fazenda, com qualquer cão. Ou você vai ter um cão apático, que não brinca, que não interage, ou você vai ter um cão que vai destruir tudo. Por esse temperamento do beagle, pelo beagle ser esse cão farejador de caça, sim, ele vai buscar algo pra fazer. Mas não quer dizer que, ah, eu tenho um beagle, ele é destruidor. Eu mostro pra vocês nos vídeos aqui em casa. Vocês olham? Então tem a Shakira, Bibi e o Benjamim. E assim, o que eles destruíram, as coisas que aconteceram, gente, foram coisas que até a Julie, até a princesa, em alguns casos, meus outros, que eles também já fizeram. Então a gente tem que estar de olho, tem que estar o tempo todo. Mas não é o beagle que é destruidor, não. É a falta de preparo do tutor ao ter um cão que precisa de um gasto de energia um pouco maior. E o beagle precisa de um gasto de energia um pouco maior. Dois. Não obedece. É, também. Vou dizer que é mentira, tá? Gente, o que acontece com esses carinhas, tá? Não é que o beagle não obedece. É que assim, o cachorro, basicamente, por ele ser de caça, ele é movimentado pelo faro. Então, pra gente conseguir a atenção de um beagle, cara, demora, tá? Demora ou então precisa de muito mais paciência e persistência. Eles obedecem, tá? Um beagle adestrado, um beagle que sabe sentar, que caminha junto, que faz tudo, ele é um cachorro fenomenal. Além de ser lindo, ser o melhor filhote do mundo, o melhor cachorro do mundo, ele é fenomenal. Tá? Então, assim, você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar. Porque aqui em casa, por exemplo, os dois, né? Vocês acompanham, ambos obedecem. Na hora de comer, na hora de passear, em tudo, eles entendem comandos, eles são extremamente inteligentes. Aconteceu um negócio esses dias que foi muito engraçado. Porque assim, aqui nós moramos na serra, a região é um pouco mais fria, e a gente colocou roupinha na Bibi. E a gente colocou a roupinha pra ela, só que na hora da gente ir dormir, a gente tira a roupinha, porque eles costumam ir embaixo, né, das cobertas. Eu tirei a roupinha da Bibi, eu vi que ela tava incomodada, que ela não conseguia se ajeitar embaixo das cobertas, e coloquei a roupinha dela aqui em cima, tá? A gente tava dormindo aqui. Coloquei a roupinha dela aqui em cima. Sabe o que ela fez? Ela saiu de baixo, ela pegou a roupinha, ela sentou na minha barriga, eu coloquei a roupinha dela de novo, e então ela foi dormir. Ela não queria dormir embaixo das cobertas. Ela tava com frio, mas ela não queria dormir ali, ela queria dormir em cima, tá? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Os cães, eles conseguem, de certa forma, através dos movimentos que a gente faz, através das reações, do poder, do barulho, da fala, eles entendem aquilo que a gente quer passar. Através de ações, eles conseguem entender as coisas. E os Beagles, vou falar um negócio pra vocês, são fáceis pra aprender isso. Mas você pode utilizar, junto, nesse processo de treinamento de adestramento, petiscos, ração, você pode brincar com o seu Beagle, você pode negociar, porque o Beagle pode ser pego pelo estômago. Então isso vai ajudar você a adestrar um cão. Eu tenho três amigos adestradores, tá? Especialistas. Tenho até uma amiga que é psicóloga canina, tá? Isso existe, já tô falando isso pra vocês. E ambos dizem o seguinte, Cara, quanto tempo tu leva pra fazer um cachorro caminhar junto, sentar, dar a pata, comer só quando for liberado? Eles dizem, Léo, cinco meses a gente faz isso. Tá? Quanto tempo tu leva pra fazer um Beagle? Cinco meses. Um Rottweiler? Cinco meses. Um pastor? Cinco meses. Não tem, cara. A técnica e a metodologia é o tempo que você vai se dedicar pra isso, tá? Talvez um cão, considerado mais de companhia, que não tem faro, que não sai pra caçar, que não tem uma energia enorme, vai ser muito mais fácil, porque ele vai estar dentro da sua casa, ele não vai se movimentar muito. Mas esses carinhas aqui, eles precisam gastar energia. Eles podem jogar bola, eles podem correr, eles podem fazer um monte de coisa. E você, trabalhando a energia, o gasto de energia com comandos, você vai ter o melhor cachorro do mundo. Então, o Beagle não é que ele não obedece. É que o Beagle realmente não é um cão pra qualquer pessoa. Próxima pergunta. Bibiana! Viu como eles obedecem? Ela tava subindo no fogão. Qual a próxima? Soltam muito pelo. Sim, outro ponto. Outro ponto, mas assim, ó. Mentira, tá? Mentira, porque nós vamos corrigir isso. Não é o Beagle que solta muito pelo. São cães de pelo curto que soltam muito pelo, tá? Mas não é que eles soltam muito pelo o tempo inteiro. Gente, existem duas a três épocas do ano que o cão faz a troca dos pelos. Sai o pelo mais grosso entre o pelo mais fino, sai o pelo mais fino entre o pelo mais grosso. Por isso que quando, muitas vezes, você vai pegar, né? Vai tentar, assim, pegar o cachorro, vai ter aquele chumaço de pelo. Isso acontece, gente. Então, não é só do Beagle. É do Labrador, é do Pug, é do Bulldog, é do outro Bulldog, é do Korg, é do Basset. Vamos ver, outro é do Rottweiler, é do... Vamos ver, Char-Pei. São cães de pelo curto. Cães de pelo curto trocam o pelo de duas a três vezes por ano. Podem trocar, tá? Claro que alguns fatores relacionados à alimentação, relacionados à disposição, ao ambiente que o cachorro vive, também vão promover e vão impactar na saúde do pelo deles. Então, se o seu cachorro tá com o pelo brilhoso, bonitinho, assim, dessa forma, não tem problema nenhum. Só que quando chegar a troca, que geralmente é próximo do verão e próximo do inverno, cara, compra um aspiradorzinho, R$70, R$80, aqueles pequenininhos, aspira casas, relax, fica relax. E outra, aquelas escovinhas, vai passando neles, além de você fazer uma massagem, você ainda vai tirar todo aquele excesso de pelo morto que tá sendo trocado nessa fase do cachorro. Olha só que coisa linda, meu Deus. Isso aqui, isso aqui, não é beagle, isso aqui é gato, né? Olha o jeito da beagle. Cadê o celular, bebe? Tu sabe ler o que a gente tem, o que eu tenho que responder? Mijam por tudo. É, outro mito também. Ah, não quero um beagle porque vai ir, vai, marca território por tudo. Cara, até a bebe já marcou território, até a Julie, minha pinte, já marcou território. Primeiro ponto, e não é assunto pra esse vídeo, já tem vídeo no canal falando sobre isso. Sim, quando você castra os cães, tá? Sim, diminui total aquela busca, aquele comportamento territorialista dele. Então com isso vai ser muito mais fácil de você se adestrar, de você ensinar ele a fazer xixi no lugar certo. Mas só tem uma forma de você fazer esses carinhas fazerem xixi e cocô no lugar certo. É você se dedicar, é você ter tempo pra fazer essas coisas. Se você não se dedicar um tempo, ah, Léo, mas eu coloco o tapetinho higiênico e a Bibi vai lá e come. Sim, porque você vai ter que colocar o tapetinho higiênico quando você estiver em casa. E quando ela for lá comer, você vai ter que ir lá e repreender. Lembrando, tá, pra galerinha aí politicamente correta, papapá do mimimi, o repreender não necessariamente é um castigo ou é alguma coisa. O repreender pode ser um não, mostrando pra ela que não é pra fazer isso, tá? Você pode fazer isso com um petisco, pode fazer da forma positiva também. Mas é você parar com o comportamento do cachorro na hora que ele for destruir algo, na hora que ele for fazer alguma coisa. Então dê tempo, cara, fica em casa, sábado e domingo, coloca teu cachorro solto, coloca os tapetinhos, vai monitorando. Quando ele for pra pegar, não, né? Se ele for lá, faz o xixi certo, faz o cocô certo, dá um petisco, dá uma raçãozinha. É, o que que acontecia aqui em casa? Como era o Benjamin, né, e por ele marcar território, que ele não marca território, mas ele levanta às vezes as patas, às vezes ele levanta em casa. Não, ele marca, né, mas não em casa, não aqui dentro. Sim, e ele tem o tapetinho dele. O que que eu fazia? Colocava a fraldinha por fora e dentro da grade, né? Tu já mostrou isso no vídeo, né? Sim, eu já mostrei no vídeo. Tem vídeo sobre isso, tá? O que que aconteceu? Quando a Bibi veio pra cá, a gente tinha que ensinar pra ela, né? Então ficava visível a parte de fora da fraldinha. Foi duas vezes que ela foi lá pegar a fita que eu colocava em volta, justamente pra não... pra fixar melhor, né? Foi duas vezes. As duas vezes eu peguei ela com a boca na botija e... Vem aqui, não! Não! Não se usa violência, gente. É comportamento, é não. Bibiana, não! Tá? Esse tom de voz, essa forma, já vai criar, né, uma expectativa diferente no cachorro. Tira o cachorro dali, tá? Arruma e diz não. Então, quando o cachorro monitora, quando o cachorro for lá fazer xixi sem encostar em nada, vai lá e dá um petisco. Então você acaba destrando de forma positiva, tá? Então, cara, não tem. Não é o Beagle que marca. Qualquer cachorro pode marcar território, velho. Qualquer cachorro, qualquer raça, tá? Depende de quanto você está disposto a investir e quanto de tempo você tem pra estar com esses carinhas aqui. Próxima... é a quarta, né? Não, é a quinta. Quinta! Última, então! Vamos lá! Difícil de adestrar. Tá, isso aí eu vou tentar não falar muito, mas não. A gente não é difícil de adestrar, não é difícil de adestrar. Você precisa se dedicar. As pessoas precisam entender que se elas querem um cachorro pra fazer companhia pro filho, tá errado. Já começou errado aí. Já começou, já diminuiu o teu conceito como pai, tá? Não é pra fazer companhia pra filho. Você vai ter que criar, você vai ter que domesticar. Vai lá no dicionário e joga o que quer domesticar, tá? É isso que você vai precisar. E se você se dedicar tempo depois do trabalho, antes do trabalho, com passeios, com rotina, com tudo, você vai adestrar o seu cachorro. As pessoas me perguntam, Léo, tu pagou adestrador? Léo, o que tu fez? Tu é adestrador? Gente, eu não sou veterinário, não sou adestrador. Eu sou um consumidor, tá? Sou um consumidor, sou amante desses carinhas aqui. E tudo que eu aprendi foram em conversas, foi olhando vídeos no YouTube. E vendo que quanto mais eu dedico tempo aos meus cães, mais o foco deles vai ser pra mim. Quanto mais eu deixo eles de lado, mais eles vão querer buscar, por conta própria, da forma como eles quiserem, as coisas dentro de casa ou qualquer outra coisa. Então você precisa se dedicar. Eu sempre falo isso pra vocês. Socialização, passeio e gasto de energia com bolinha, com brinquedos funcionais e tudo, esses três pontos ajudam você a adestrar um cachorro. Não é o Beagle que é difícil de adestrar. É você que não está fazendo direito, é você que não sabe o tempo do cachorro e a forma como o cachorro pode entender aquilo que você passa. O Beagle, ele é muito, vamos lá, faminto, guloso. Utilize isso a seu favor. Utilize, claro, não vai entupir o seu cachorro com comida. Mas utilize isso. Depois de um passeio, por que que em vez de você, você vai passar com o seu cachorro, vai jogar bolinha. Quando você voltar, em vez de você pegar e colocar o potinho de comida, pega a ração na mão e começa a adestrar ele. Você vai trabalhar aqui, ó, a cabeça do cachorro. O cachorro já vai pegar a sua energia e o foco dele vai estar 100% em você. E toda vez que ele vê que você está fazendo algum sinal ou alguma coisa, esse cachorro, ele vai prestar atenção porque ele sabe que vai ganhar algo. Então, a Bibi, vocês acompanharam com 70, 80 dias em casa, ela já estava sentando e ela já estava dando a pato. Isso é dedicação, é paciência e é persistência. Agora, se você quer realmente um cachorro que você não precise de tempo, que você possa fazer a sua vida e o cachorro ficar ali num canto parado, daquela forma sem interagir, sem nada, cara, compra um ursinho de pelúcia, que aí sim você vai poder fazer uma companhia pro seu filho. Tá? Mas do contrário, cara, qualquer cachorro não é o Bigo, qualquer cachorro merece atenção, tempo e contato com o tutor. Afinal, eles vivem pouco, né? A gente vive muito mais. Então, vamos aproveitar a vida deles pra gente fazer algo de útil, algo de positivo, pra que sim a gente contribua pra saúde e pra longevidade deles. Isso! Isso aí. São cinco mentiras, né? Cinco mentiras! Olha, educados. Já foram passear. Isso aí, te grava depois que eles foram passear. Daqui a pouco vão jantar. Quem vai jantar? Olha, o que foi? Pessoal, então olha só. Se você chegou nesse vídeo agora, por favor, já deixa o like e já se inscreve no canal. Se você tá passando por algum perrengue no comportamento do seu Bigo, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os links com os nossos e-books. Adquira! Você vai mudar o comportamento do seu Bigo da água pro vinho. E se você, assim como nós, gosta também de viajar, acesse youtube.com.br PouseiAqui ou vai lá no TikTok e procura PouseiAqui, que é o nosso canal de viagens. Isso! Vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!